Cara, hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito legal, porque eu e meu amigo Levi vamos fazer... Fazer não, né? A gente tá em um modo onde a gente pode fazer portais de qualquer bloco, cara. A gente vai testar esse negócio aqui, eu já fiz algum vídeo aqui, só que a gente só viu poucos portais. Agora a gente vai ver vários, a gente vai fazer um monte de portais. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E, ô Levi, bora lá, bora lá, Levi. Oi! Bora lá, Levi. Levi, hoje, hoje. Cara, não sei. Hoje. Eu perdi. Aí, ó. Tá aí, ó. Hoje, Levi, a gente vai testar portais de qualquer bloco, Levi. Qualquer bloco, se quiser. Então, portais de TNT. Não, isso daí a gente já viu. Vai ver de novo. Eu não sei mais agora. Vai lá, vai ver de novo. Eu vou ser sozinha naquele portal, eu não vou não. Da última vez que eu entrei, acabou o vídeo. Maravilhoso. É, porque será, né? Não, velho, a gente já testou de crafting table, de TNT. Mas aqui, a gente pode vir aqui. Cadê? Cadê? Eu vou escrever, é... Como que é mesmo? Escrever? Aqui, ó. Como que é mesmo? Vai escrever o portal. É ing... É... ING... IGENITAR Instagram Aqui, beleza, pronto Aí, ó, se escreve isso, aí tem vários negocinhos Que é tipo a tocha E aí, uh, esmeralda, eu quero testar o esmeralda Esmeralda Ah, sim, sim, sim Nossa, por algum momento Eu não sabia o que era esmeralda O que é esmeralda? Um, dois, três, quatro E aí eu venho aqui, ó Um, dois, três Um, dois, três, quatro E aí a gente pode Ativar Nossa, podia ter o emersivo, mas não tem Não tem portal Não tem dimensão do Da esmeralda É uma pena Tem sim Tem sim, esse negócio é de esmeralda Não é, não Ah, é de esmeralda a hora, eu acho Que eu peguei o de esmeralda, não peguei? Peguei desse daqui Pera Aqui agora É só você pegar o outro Não, mas o outro não tem aqui, ó Eu vou colocar aí Tem sim, deixa ser burrinho Aqui, ó, agora vai Deixa ser burrinho Ah, tá Eu tava com o esmeralda, ó Aí Nossa, eu entrei sem querer Já mandei, eu levi já Ah, mas tem esmeralda aqui também Tem esmeralda a hora Mas a gente pode fazer o do outro Aqui, ó Esse daqui, ó É esse daqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vamos ver Mas aí, o que tem aqui dentro? Será que tem mob de esmeralda? Não sei A gente tem que ver Aqui Ó, tem água Nossa, dá pra fazer o outro portal dentro do... Tem água? Nossa, a gente vai entrar dentro de portais que a gente vai ficar louco Aí, ó Tem um portal dentro do portal Tem um Kuiper Tem Kuiper? É, ó Será que Kuiper é feito de esmeralda? Não Kuiper é feito de esmeralda Não é feito de esmeralda? Meu Deus Aí, ó Doidinho Agora Você vai sair ativando E agora é do bloco de esmeralda Nossa, agora, ó É TNT TNT Olha, tem ouro Tem ouro? Tem esmeralda Por que tem ouro? Eu acho que é Não, isso aqui é ouro não É esponja, né? Nossa É esponja, é esponja Esponja? Meu Falando Levi Oi Já vamos fazer o próximo portal Um, dois, três, quatro Vamos pro... Três, quatro Bora pro mundo do Bob Espon... Para de esmeralda Bora Bora, bora, é Bora Esponja Vamos ver Aqui, ó O frente da esponja E... Tá errado Opa Você fez maior aí, hein Opa, calma Não, nada Você fez maior aí, hein Foi só erro de... 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 Digitação aqui O que é isso? Que... Voltei Meu Deus O que é isso? Que dimensão horrível Pera Ah, tá Meu, não tem... É isso Não, não é possível É, é um blocão Gigantão Será? Ou a gente... É É sé... Não, não, não É possível Caraca, que coisa maluca Pera Achei TNT Tem TNT Mas pera Você vai explodir, né? Claro Pode vir uma TNT também Você tem certeza que isso... Levi Eu acho que esse negócio não é oco Não era oco É não Ah, você tá criando mundo agora aí, ó Então Aí, ó, tá criando mapa agora É verdade De nada Mas não, a gente tava preso mesmo Aqui, ó Aqui, ó Agora sim, liberou Aí, liberou Mas esse negócio vai ficar explodindo É, vambora daqui Vamos pro próximo portal Logo Eu vou entrando de glass aqui De feeder aqui Meu Deus do céu Ah, ah Nossa, bugou tanto Que nem tá mais ativando a outra TNT Que eu ativei Meu, para de ativar Eu não tô mais ativa, não Eu parei Parou Eu criei o mapa Parei na décima TNT aqui Meu Deus Cadê? Tá muito lagado Tá aqui em cima Tá muito lagado Eu vou embora Vou pro portal de vidro Mas cadê o portal de vidro? Dá TP Deixa eu ver Ah, não dá pra ter TP Eu acho que não dá pra ter TP, não Não É... Tentar... Pera, eu vou voltar Eu estou preso Hum Você não consegue? Não podem dar TP Porque o pessoal Você está na mesma dimensão Já sei, então Vou dar barra kill Renascer E a gente faz de novo Ó, dá barra kill Dá barra kill Aí, agora saiu Tudo bom? Olha aqui É o portal 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Ah, eu devia ficar Birigin 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 Dendo o portal Dendo o portal como sempre, né Aí, ó Pão Uh Oh Olha isso A dimensão de vrido Olha que dá Que legal Não, sai 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 O que foi? Eu acho que está com nada na mão Está com o flint Já vai pegar Não estava com o flint Olha que doido, cara Caraca Tem o que? Lava Embaixo Lava Ah, sim Sim, sim Cara, e tipo Você começou, já Ainda bem que Não vai explodir muito, não É muito ruim para espalhar a TNT Agora a gente está preso Nossa, não vai explodir muito, não Olha o lag Olha o lag Não, já acabou Você que está lagando aí Olha o lag Mas eu estou lagando mesmo Oh, para Agora vai explodir bastante coisa, Pixel Estou todo lagado Ah, mas tem TNT Só tem vidro e TNT Eu vou fazer o que? Vou explodir TNT, ó Ih, crachei Meu Deus Travou Está travando muito Eu acho que travou Vou dar barra kill em mim Vou dar barra kill aqui Vamos dar barra kill Isso, pronto Passou Passou Não deu nada Isso Tá, agora vamos para o próximo Próximo Cara, será que tem Leave? Leave Tem Levi Tem o que? Portal de De mato de árvore 1, 2, 3, 4 Que doideira Mentira, meu Meu Nossa, olha aqui Está fazendo de que? De terra? Está misturando? Não, não, não Por que tem um monte de pigmen aí? Ah, não sei Cadê o de terra? Aqui, ó Sim, vai Entra aí no de terra Olha esse Não é de terra, não É o de mato Como é que que é então? Meu Deus do céu Que dimensão O que tem aí dentro? É, o que que você acha? Ah, vou entrar, vou entrar Ah, o monte de terra, óbvio, né, mano? Será que dá para colocar Nossa, não dá para colocar água Por que será? Ah, deve ser porque ela é oca Será, mano? Não sei Não dá para colocar água Tipo nether, sabe? Aham, sei Aham, sei E cadê você? Estou entrando Porque está meio largado aqui Então, aqui também Então É Você está entrando Eu estou saindo Tchau, eu devia ficar preso aí dentro Vou fechar esse portal Está fazendo um lindo maravilhoso De crashing table Ai, que bonitinho É verdade Que bonitinho Vamos entrar no de crashing table? Não Crashou instantaneamente Meu Minecraft crashou instantaneamente Quando eu entrei Não, não, não Não é possível, Levi Mas você viu o que tinha lá dentro? Não, não, não Eu vi TNT Não era o portal de crashing table Mas crashou instantaneamente Eu vou fazer até outro mapa Não, não, não Não, não Não, não Como assim, cara? Não, não Beleza, beleza, Levi Mas eu não ativei o portal Não ativei o portal Eu acho que ele bugou o mapa Porque eu criei um portal de crashing table Ai ele Ele ficou bugado E ficou tipo Mano, ele vai entrar no de crashing table Mas é de TNT Ai ele não conseguiu aguentar o portal Aham Sei Tá, tá, vai, vai Agora sim Agora entra aí Agora entra aí Que eu tô Tô cômodo Agora vamos embora Ó, agora Cara, isso aqui tá Pumpkin De abóbora Isso aqui tem Oi? Seis, quatro De abóbora De abóborazinho? Bom Ah, não Bom do balão? Não tem não Tem não, tem não Abóbora não Não tem? Não Ah, vamos ver Um portal da hora Aqui Tem mesmo não IG, vamos ver Dirt Cobblestone Stone O que é isso? Redstone Olha onde é Redstone Vamos de Redstone Ah, não tem o mapa de trilho Mapa de trilho Como que a gente ia fazer um portal de trilho, Levi? Oh, mas eu achei um legal aqui, hein Uh, tem um de web Pera então Ah, deixa esse daqui ativo Tem de teia, mano Aqui Isso, vamos pegar Tem de teia Tá, tá errado Ainda mais tá ativando Tá errado Vai Tá certo? Aí Meu Não acredito Ah, meu Deus Que tempo Eu tô indo pra onde? Ah, eu tô pra... Nossa, mano Caraca, que doideira Caraca Nossa, esse daqui Nossa, é mó iluminatizão, velho Nossa, você fica bugado Olha isso, cara Credo, dá medo Moça, coloca uma... Nossa, mano Deixa eu expondo uma aranha aqui Quero ver se a aranha consegue Aí, ó Aí, ó Fala... Aí, ó Quero ver aí, ó Aranha horrível Quem criou as aranhas no Minecraft Que não sobe teia Ah, sobe sim Sobe Olha Caramba Não, pera Não, sobe sim, ó Subindo aí a teia zona aí, ó Tá parada Mas, pera Ela caiu só porque quis, mano Não, é que tem vidro aqui Meu Deus Que eu saí desse mapa já Meu olho tá doendo já, mano Tô todo bugado Cadê o portal? Aqui, ó Que aflição, cara Que aflição Meu Deus Meu Deus Não, não Eu vou fazer Eu vou fazer o melhor método aqui Porque eu não tô conseguindo, não O PC não tá aguentando Não tá aguentando, não É de redstone É muita Ó, 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 ó Olha, olha, olha Olha Meu Deus Olha os FPS Olha os FPS Mano, esse aqui 9 FPS Por quê? Boa, pixelzinho, mano Assim, olha isso, cara PC da NASA Voltou, voltou Cara, não Pera Deixa eu até Barra de PC aqui Porque não, não Não é possível Tá spawnando uns bichos aqui Que porra Mano, esse aqui é o mundo perfeito Pro Vinicius XIII Nossa, é o mapa do Vinicius XIII É verdade É a dimensão do Vinicius XIII Que isso Nossa, é Marshmallow Caraca Marshmallow Não O idade que você deve fazer é isso daqui, né Oh Oh Agora A dimensão A dimensão mais bugada de todas Qual? Você vai bugar agora Vou fazer o Nether Vou fazer o Nether? Hã? Mentira Eu vou fazer a dimensão da Obsidian Como assim? Só que parece o do Nether Aí, ó Bleão Não Não é possível Parece o Nether, mas não é o Nether Não Caraca Olha Que doideira E é tipo um Nether, ó Tem Nether Rack aqui E tem... Mano Podia ter Gash Agora eu tive uma outra ideia Cara, se o Nether fosse assim Eu acho que ia ser mais bonito O que você teve? Bedrock Bedrock Tem? Tem, tem Mas... Meu Deus O mundo inquebrável Tem, tem, tem Como assim, cara? O mundo de Bedrock Caraca Cara, dá pra... Fiz errado Olha esse portal do Levi E... Bleão Vamos ver Vamos ver A gente tá fazendo portal Dentro de portal Dentro de portal Como que a gente volta pro mundo normal? Deception, mano Não Você acredita que é tudo feito de Bedrock? Você acredita nisso? Nossa Ó, a TNT vai explodir sem eu querer, mano Ah, eu entendi Por que crashou o mapa, Pixel Ah, tem uns mapas que tem TNT lá Porque tinha lava, cara Hum... Aí ela explodiu É verdade, é verdade Mas, cara, ó Eu gostei Essa dimensão da da horinha Da horinha Mas, vamos ver Vamos ver Vamos ver umas... Vamos ver umas bem aleatórias zonas Vamos ver E G, vamos ver Ah, portal Será que tem de baú? Não Endstone Oh, Endstone Quarto Carvão Gold De pãozinho Tem de pão? Deve ter TNT Não, não tem não Esponja Ah, o que que é book? Ah, book Nossa, tem de livro Ferro, iron É a biblioteca O nome dessas dimensões Bedrock, Obsidian Leaves Wood Deixa eu ver Dimensão Biblioteca Vamos na biblioteca Vamos na biblioteca Vamos ver, vamos ver Cadê você? Vai Cadê? Book Aqui Tem... Tem bastante Deixa eu ver Dirt, stone, bookshelf Uh Uh, será que é colorida? Verdade De lã Vai, vamos ver Deixa eu ver aqui Não, porque o nome do bloco É wool Não é white wool E os outros são tipo red wool Nossa, meu, é lindo Nossa, mas é bonito Parece que a gente tá no céu É, parece que a gente tá dentro das nuvens Tá no paraíso Olha Paradise Caraca Ó, vou testar Vou testar Colocar tipo, sei lá Uma vermelha Yeah 1, 2, 3 3, 2, 1 Juntos somos mais 1, 2, 3, 4 E... Ativou Olha, tem sim Vai ficar de outra cor? Ah, eu voltei pro mundo normal Ah, você tinha... Ah, então existe É, mas você fez o mesmo Vai ser branco Ele vai ser branco Porque você voltou no portal branco, ó Então ela é incolor Uhum Ó, bora testar do book Do book aqui, ó Então entra aqui Mas é que tá precisando Você tá precisando de levar De uns livros De uns livros é um Uhum Léo Aqui, ó Vamos Ó, onde você tá? Eu tô aqui dentro Nossa, tô no portal já Baleguinho, leguinho, leguinho Agora bora ler Bora ler Imagina ler todos os seus livros Meu Deus É muito livro É É tipo Você tá sozinho No fim do mundo Aí você lê Todos esses livros aqui Será? Você lê met... Você lê um... Metade Se você fosse imortal E tivesse nesse lugar aqui E a única coisa que tem É tipo Todos esses livros E cada livro é um livro diferente Você ia ler todos? Mano Se a única coisa que tem Pra fazer Vou, né? Sério? Sério? Tu ia fazer o quê? Ah, eu ia Não Pixel Em 10 minutos Tu ia se cansar já De fazer nada Nossa, essa é a pior coisa do mundo Você ficar a vida inteira Num mundo de livro Assim, da hora Você faz... Você podia... Você ia poder ler Mas... Você ia... Você não ia precisar Poder imaginar Porque... Você ia saber Que você ia ficar a vida inteira Nesse lugar aqui Imaginar? Como assim? Sei lá Você não podia imaginar Quando você lê um livro da hora Você não fica imaginando Sim, mas não quer dizer Que você seja preso aqui Você não imagine Ah, mas sei lá Eu ia ficar triste Eu não ia querer imaginar nada não Eu ia falar Nossa Que vida triste Imagina você na sua casa Pixel Sem fazer nada E você imaginando Como seria a sua vida Se você estivesse Em outro lugar Pixel Pronto É exatamente a mesma coisa Não, não O livro tá Exatamente a mesma coisa Imagina você no seu quarto Só com o seu computador Só que aqui O cara tem livros Não tem um computador É a mesma coisa Não, mas se eu tiver Computador e livro é diferente Se eu tivesse um computador Ia ser diferente Assim, né Ia ser mais diferente Só muda o que você tá lendo E aqui você tá mexendo as coisas Ah, mas no computador você É melhor que livro Dá pra você fazer mais coisas Que livro No computador Filosofia Dá pra você No livro Dá pra você fazer É, aviãozinho de papel Valei Criar uns origami Meu Eu ia te jogar no portal E eu entrei no portal Nice Pronto Tem mais portal Eu acho que acabou tudo Eu acho que a gente já testou Todos os portais aqui, galerinha Então É, é isso É isso Comenta aí embaixo Qual que é o portal Qual que é o portal Que você mais gostou, Liv TNT TNT Você nem testou de TNT O TNT crashou meu mapa Eu tentei Eu testei Aquele crashou Faz o TNT aí pra você ver Faz o TNT aí pra você ver então TNT zona bonitona Não, faz o TNT Cheirosona Faz de Eu vou entrar na TNT Você tá preparado? Eu quero ver você entrando E não crashando Eu vou ficar até com o tab Assim aberto aqui Aqui, ó Eu vou ficar até com o tab aberto Vai, vai lá, vai lá Ó, ó, ó Ele subiu Olha que lindo Já subiu Meu amor Cheiro, dá um cheiro Ele não tá no servidor Ele não tá no servidor Você não tá no mapa Você crashou, Liv Eu tô seguro Olha o coisa Ele tava mesmo Olha o tab, amigo Ah, é? Ele é lindo de bonito Agora entra aqui Chega aqui Tô aqui Você ativou? Aê! Não, a melhor parte da TNT É a explosão, mano Eu não ativei nada Nem explodiu Não tive nada, não vou, não vai Não explodiu? Não Por que não? Não, tive aí Não tem barra aqui, nossa Seu louco Não